Segundo o jornalista da TNT Esportes Bruno Formiga, o Flamengo está monitorando o técnico Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza. O técnico argentino que vem fazendo um trabalho fantástico na equipe cearense seria uma alternativa aos nomes de Jorge Jesus e Sampaoli, que são as duas primeiras opções da diretoria rubro-negra. No entanto, a negociação é tratada como difícil, isso porque, Voivoda tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024. Além disso, o técnico é o principal ídolo da torcida do clube nordestino. Voivoda tem um trabalho histórico no Fortaleza, onde conquistou três campeonatos cearenses e uma Copa do Nordeste. Além disso, o técnico classificou o Fortaleza por duas vezes seguidas para a Copa Libertadores. E você torcedor, gostaria de Voivoda no Flamengo?